Bom dia, meus amados, meus amores, a paz do Senhor pra vocês mais uma vez, mais um vídeo pro canal, meus amados. E hoje vou mostrar um pouco do meu dia de quinta-feira pra vocês, tá bom? Aí eu vou estar fazendo café, tá bom? Vou estar mostrando um pouco da minha rotina, o que eu vou fazer hoje, é que eu vou arrumar um pouco da minha casa, tá bom? E aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Ó, meus amados, hoje já comecei, ó. Já fiz dois bolos de cenoura, ó. Tá vendo? Dois bolos de cenoura, eu vou estar fazendo agora o café. Vou colocar a água, já coloquei a água ali, tá? Pra mim estar fazendo o café, pra mim tomar, ó, com esse bolo de cenoura, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou estar fazendo a calda também, tá bom? Aí vocês vão estar vendo comigo. Ó, meus amados, ó, vou estar fazendo a calda, né? Colocar aqui o leite condensado. Um pouco de chocolate. Então é isso, meus amores, meus amados. Já almocei. E agora eu vou estar dando uma limpadinha na casa, tá bom? Vou varrer e depois vou estar passando um paninho, tá bom? Vem comigo. 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 Tchau, tchau. 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 Então, meus amores, meus amados, olha como está tudo arrumadinho, a casa já está toda limpinha, está vendo? Ó, os quartos tudo arrumadinho, tudo limpinho, está vendo? Aqui a área, ó, tudo arrumadinho, ó. Então, meus amados, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no meu canal, tá bom? Deixem o seu like. Então, é isso, a paz do Senhor e até os próximos vídeos, tá bom? Tchau. 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 Tchau.